Acho que é aqui que paga Opa Só um momentinho aí Cabe chegar até o centro de visitantes? Eu tô com o Maps aberto aqui Será que ele tá mandando lá até o visitante? Acredito que sim, tem faltado 12 minutos aqui Isso, perfeito É... Ah, eu acho que ele tá mandando Música Olá! Começando mais um vídeo. Meu povo, o vídeo de hoje é mais um vídeo passeando. É isso mesmo, estamos aqui na Fazenda Ipanema e viemos passar um domingo, passear. É um lugar que é muito importante para a história do nosso Brasil. Ela fica localizada na Floresta Nacional de Ipanema e a gente vai levar você junto. Então, se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e... Bora para o vídeo! Bora! Bom, meu povo, essa fazenda aqui, ela está localizada na cidade de Iperó. Está pertinho da gente. Viemos aqui passar um dia, já tivemos uma decepção chegando porque a gente jurava... A gente jurava que tinha um restaurante aqui para almoçar, mas não tem. Tinha, na verdade. Tinha, mas... Não tem mais. E a gente não trouxe comida, mas eu vi que tem uma lanchonetinha. Então, a gente vai ver se come um salgado só para dar uma saciada, fazer o passeio e depois a gente vai almoçar em algum lugar. Mas a gente quer tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho da história. É um lugar muito bonito, que tem uma história muito importante. É um lugar que recebeu a visita de pessoas muito importantes, como o Dom Pedro II. E a gente vai filmando e contando um pouquinho para vocês do nosso jeito amador de ser, que não temos experiência, né, meu povo? Com esses tipos de vídeo. Conforme a gente for vendo, a gente vai falando com vocês. Exatamente. Então, agora a gente vai comer alguma coisinha e já começamos a passear. Você chega na lanchonete, você vira para você para cima assim, mostra a gente pedindo e depois a gente mostra mais para longe o que a gente comprou, entendeu? Igual o pessoal grava em vídeo mesmo. Ah, aceita pix. Tudo bem? Tem salgado? Sim. Bora sentar num banquinho nada convencional. O Marco não tem a bicha, hein? Ah, está meio molhado ali. É. Quer sentar em outro lugar? Esse bicho está meio zoado. Ô, mesinha perfeita. Bom, meu povo, então a gente comprou na lanchonete ali, uma coquinha zero, bem geladinha, um copinho de pão de queijo e compramos dois salgados. É um pão de batata com presunto e queijo e um salgado de brócolis com queijo. E agora a gente vai comer aqui e já vamos dar continuidade ao nosso passeio. Para entrar, a gente pagou R$10 por pessoa e para comer, tudo isso aqui que a gente comprou ficou em R$27. Super ok, né? R$26, super ok. Então, bora comer que a gente está com fome. Nossa, tinha ketchup e a gente não pegou. Ah, agora vai sempre. Nossa, que massinha gostosa. Ah, não, achei recheio. Olha só, meu povo, que salgado lindo. Nossa, eu amo o brócolis e a massa está deliciosa. Bem levinha, né, amor? Uhum, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, meu povo. Primeira cruz de ferro construída, construída não, forjada, né? Aqui na fábrica de Ipanema. Aqui na fábrica não, do Brasil. Foi a primeira peça, uma das primeiras peças de ferro a serem construídas do Brasil. Rapaz! Ó, 1818, né? 1818. Aqui era uma, ficou óbvio agora, né? Mas aqui era uma fábrica de ferro. Foi a primeira fábrica de ferro. Foi a primeira fábrica de ferro do Brasil e onde foi construída a primeira peça. E eles construíram três peças igual a essa aqui, né? Aí uma está no Museu de Sorocaba, essa está aqui e a outra... No Morro do Quinzinho de Sorocaba. Morro de Ipanema? Morro de Ipanema, acho que da nossa cidade mesmo. Foram três peças dessa. Relógio de Sol. Construído em 1863. Marca a passagem do Trópico de Capricórnio. Antiguinho, hein? Em 1863 se construiu isso aqui. É, no início do século XX, um acidente tirou ele do prumo original. Então, em alguns meses tem um atraso de 10 minutos. Que doideiro. Bora ali ver que horas são. Tem que descer aqui. É verdade. E aquele ali, meu povo, é o trem que eles usavam na época para transportar, né? Que era produzido aqui na fábrica, né? É engraçado esses trenzinhos, assim. Você já imagina igual aqueles de filme que eram gigantes, né? Esses daqui eram pequenininhos. Dá um dó ali ver. Ele tá jogado aqui, sol e chuva. Nem falo, ele devia estar fechado, né? Devia estar restaurado, né? Olha a visão do maquinista. Ah, e é importante dizer também que a fábrica aqui, ela passou por várias crises. Porque o transporte era muito difícil. Além, só tinha praticamente os trens e o acesso à estrada é bem difícil. Como vocês podem ver ali, a hora que a gente chegou, é bem difícil na fazenda. E chegou, a gente acabou de ver no site, que chegava às vezes a demorar de São Paulo até aqui, 18 dias para chegar. Então, era bem difícil o transporte das coisas. E, ó, gente, aqui fala. Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema. Palco das primeiras tentativas de exploração de ferro no país e berço da Siderúrgica Nacional. O casarão tá fechado? Tem um casarão, né? Antes ficava aberto, né? É. Aqui tem uma mini capelinha. Tá até decoradinho, olha essa gelina aqui, bonitinho. Porque, ó, foi com a comemoração do Padre Moreira. Ah, é, né? 23 do 6 e 24 do 6. Casarão extremamente antigo. Olha que legal, essas, tipo, cantoneiras, assim, né? Nossa, isso era muito... Super antigo, né? Forjado de ferro, olha o forro no terra, que louco. Bem antigo, né? Essa porta aqui, ó. É, aquelas portas também. Tem uma represa também, né? Ah, é, também foi palco da primeira represa do nosso país. É. A primeira represa do Brasil foi aqui. Bom, meu povo, pelo que a gente viu aqui, em 1811 foi construído esse casarão. E ele servia de residência pro diretor e de escritório pra fábrica de ferro. Em 1841, essa construção aqui, ela recebeu um anexo, que a gente já vai lá visitar, que foi feito pra hospedar o Dom Pedro II, aqui nas visitas da fazenda. E aqui, nessa casa, nasceu o Francisco Adolfo de Vanhagem. Foi o primeiro pesquisador e organizador da história do Brasil. Essa sede, administrativa, ela passou por obras, né? De restauração em 99, mas ainda se mantém as telhas originais. Como é que você sabe tudo isso? Porque eu tava lendo. Você é muito inteligente, né? Eu já ouvi falar que essas partes, normalmente, desses casarão, assim, que ficavam aqui, ó, é onde os escravos ficavam. Nossa, um clio pesado, né? Mas eu também já ouvi falar que os escravos que ficavam embaixo da casa, né, do proprietário, enfim, normalmente eram os escravos da casa, né? Não os que trabalhavam, já ouvi falar sobre isso também. Aqui, gente, teve muito, muito trabalho escravo, tá? A fábrica, na verdade, era constituída de trabalho escravo. É, diz que eles trabalhavam das 5 da manhã até as 8 da noite. Incansavelmente, se tava frio ou calor, tinha meia hora de almoço, e no inverno, uma hora de janta, e no calor, uma hora e meia de janta só. Nesse rio, também, a gente sabe que teve, foi tentada várias fugas de escravos pra eles fugirem. Eles tentavam fugir por esse rio, mas ele é bem grande e bem fundo, né? Então, a maioria morria nele mesmo, afogado. E ó essa caixa d'água, que doideira. Uma antiga. Muito. Que vista linda também, não? É um local onde teve muita tristeza, mas é uma paisagem muito linda, né? É, o local, como natureza, é lindo, né? Mas o que o homem fez, nem tanto. Uma escada. Olha, o que que já não aconteceu de história nessa escada aqui, não? Dom Pedro subiu por essa escada. Vamos subir agora. Ele e a mulher, como que era o nome, amor? Não lembro. Tereza? Eu fico imaginando, assim, voltar no tempo, tudo que não deve ter acontecido aqui, véi. Doideira. Tá tudo fechado, ai que dó. Tá fechado. E aqui também não tá muito bem cuidado, não, ó. Não. Aqui não tá tudo descascando. Tá meio abandonadinho. E tem um desespero imenso lá em cima. Um abraço. Vamos entrar lá dentro desse casarão aqui. Esse prédio, ele foi construído inicialmente em Taipa, de pedra, por volta de 1811, para ser um depósito de minérios, sofrendo depois várias interferências para atender a outros usos, dentre os quais de prisão comum e militar. O pórtico foi fundido em 1841, durante a administração de João Bloem, em homenagem à maioridade de Dom Pedro II. O imperador recebeu a homenagem em 19 de março de 1846, quando visitou Ipanema pela primeira vez, pois a revolta dos liberais impediu a homenagem em 1841. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiu pegar alguma coisa lá? Opa. Nossa. Que medo. Bom, se tá aberto é porque Teoricamente não tem risco É uma madeira, acho que é madeira original Da época ainda Cara, olha essa história aqui Do Viga Tudo original, cara Olha que louco Infelizmente Pela câmera Vocês vão conseguir ter noção Da grandiosidade que é isso aqui É muito grande, é muito alto O teto É engraçado que quando a gente vem nesses lugares A minha mente automaticamente Ela já começa a tentar voltar Pro passado, assim Lembrar esse lugar lotado Um monte de gente trabalhando Pra cima e pra baixo Vários escravos acorrentados Vários escravos sorprendendo Tomando chicotado à toa Creio eu que essas ranhuras aqui É tipo talhadeira Na época que foram Pegaram os blocos de pedra E vieram com as talhadeiras Batendo, batendo Pra formar Os blocos Que você tá vendo aqui hoje Ó, as ranhuras Não sei se era manual Ou se era algum maquinário Que vinha, né Como se fosse uma plena Precisa que fosse um maquinário Bem antigo Ele vinha arrancando aqui, ó E fazendo os blocos Louco, hein Casa das Armas Brancas Ela foi projetada e construída A partir de 1879 Por Joaquim de Souza Murza A Casa das Armas Brancas Originalmente chamada de Oficina de Arames Pregos e Laminados Foi concluída em meados de 1885 E fazia parte do conjunto De novos prédios E oficinas inauguradas Por Dom Pedro II Em 1886 Construída em alvenaria De pedra e cal Cantuária portuguesa A Casa das Armas Brancas Mede 42 metros de comprimento E 34 metros de largura Com uma altura Máxima de 16 metros A matéria-prima utilizada É basicamente o arenito Encontrado em abundância No Morro Araçoiaba Todas suas colunas São formadas por blocos De arenito cerrados Barra talhados à mão Que você falou Internamente O piso é formado Por placas de arenito Assentadas Sobre a terra Correndo em sua extensão Longitudinal Um canal da água Com três aberturas Sendo a principal delas A que permite a tomada da água Observa-se uma nave central E duas alas laterais Mezaninos A estrutura do telhado É formada por nove tesouras Em madeira Sendo as das extremidades Junto aos frontões Essas tesouras São apoiadas Nas colunas centrais Auxiliadas por mão francesas E são atirantadas Por uma barra de aço Na altura das colunas de apoio Com o término Das operações Da fábrica de ferro Em 1895 Esse prédio Passou a ser utilizado Pelo Ministério do Exército E posteriormente Pelo Ministério da Agricultura Como depósito de materiais Em 1964 A Casa das Armas Branca Brancas Juntamente com outras estruturas Pertencentes à Real Fábrica de Ferro De São João do Ipanema Foram tombadas Como patrimônio histórico Pela Secretaria Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional A partir de 1967 Iniciou-se a restauração Do imóvel Sendo sua estrutura Encantuária E todo o telhado Recuperado Atualmente É um dos prédios Ícones Do sítio histórico Da Real Fábrica de Ferro De São João do Ipanema Essa aqui é aquela ponta Que você viu lá Que veio do não sei que país E aqui meu povo Tem toda uma cidadezinha Cheia de casinha Tudo certinho Muito bonitinho Que acho que era o pessoal Que trabalhava na fábrica Tem algumas casinhas Que até mora a gente Que acho que é o pessoal Que trabalha aqui Mas a maioria Tá toda fechada Abandonada Abandonadas Dá até um dó A gente até tava comentando Se muitas casas aqui Fossem reformadas E abertas Pra vender artesanato Uma cafeteria Uma lanchonete Poderia ter vários comércios Aqui Porque não tem nada Não tem nada Só tem a lanchonetezinha Ali agora E é só A outra casa aqui É mora a gente Essa aqui tá morando gente Bacana Deve ser engraçado Você morar numa casa Da época Colonial Vamos dizer assim E ó meu povo Aqui um exemplo Uma das casinhas Aqui abandonada Você vê que tá com mato E aqui tem gente morando E é engraçadinho Que tem até uma plaquinha Com o nome da rua Floriano Peixoto Olha que da hora Almoxarifado Tem até a placa De horário de atendimento Ainda Das sete da manhã Às dez e meia Entre sem bater E essa porta É da época Com certeza Da época Com certeza Olha que legal Olha uns maquinários Aqui Tipo de Implantação Ali são os fornos Os primeiros fornos Até hoje Loucura Tchau 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 Segunda oficina de refino A primeira oficina de refino Integrava o conjunto dos altos fornos de varnagem de 1818. A segunda oficina de refino foi projetada e construída durante a gestão do major de engenheiros João Bloin. Nela foram produzidos munições e três canhões que ajudaram as forças rebeldes na revolta dos liberais. A construção da segunda oficina de refino foi necessária para o aumento da produção de artigos manufaturados, trazendo para o Brasil uma colônia de prussianos, da qual 56 vieram para Ipanema. Foram os primeiros trabalhadores estrangeiros da Real Fábrica de Ferro de Ipanema, que puderam viajar acompanhados de mulheres e filhos, modificando o cenário predominantemente masculino em Ipanema. Fornos de varnagem Fornos de varnagem, construídos por Frederic Varnagem, segundo o administrador da fábrica de ferro. Este empreendimento foi palco em 1º de novembro de 1818, da primeira Corrida de Ferro, do Brasil, em cuja ocasião foram fundidas três cruzes comemorativas, que é as cruzes que a gente está falando. Duas delas encontram-se atualmente na Floresta Nacional de Ipanema e a terceira no Museu Histórico Sorocabana. Permaneceram em funcionamento até o fechamento da fábrica em meados de 1895. Dentre os altos fornos dessa época, ainda existentes em todo o mundo, o conjunto de altos fornos geminados de varnagem é considerado um dos mais íntegros. Provavelmente esse carinha aqui, ó, era engatado lá, ó. E aí que fazia rodar o maquinário pra funcionar as coisas aqui. Perfeito. Alto Forno Murza, construído a partir de 1878 durante a administração do engenheiro Joaquim de Souza Murza. Foi concluído em meados de 1885. O conjunto original era formado também por uma ponte elevada em madeira que unia o alto forno a um torreão que abrigava um elevador hidráulico formado por duas gaiolas, utilizado para o abastecimento do alto forno com minério e combustível, carvão vegetal. Construído com blocos de arenito, extraído da região do Morro Araçoiaba e por tijolos produzidos na própria fábrica. Sua altura é de aproximadamente 12 metros. Sua capacidade de produção era estimada entre 7 a 10 toneladas de ferro por dia. Infelizmente nunca entrou em operação devido a falta de uma máquina insufladora cuja aquisição nunca foi efetivada. Meu povo, acabamos de entrar no carro. Estou cansada, confesso que meu fôlego já não é mais o mesmo. Mas o Elvis pegou o carro aqui e a gente ainda não vai embora. Vamos andar um pouquinho aqui na cidade que pode andar de carro e a gente vai mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha uma marmitinha lá que tava com uma cara maravilhosa. Eu peguei uma parmigiana, o Elvis pegou um estrogonofe. Ih, não, tô cortando você. E é isso que vai ser nosso almoço de hoje. Agora a gente vai almoçar que eu já tô varada de fome. Varada aí, que gíria, né? Estou morrendo de fome. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta o quê, meu amor? Fazendo Ipanema. Fazendo Ipanema, pra gente saber que você chegou até o final. Tá bom, meu povo? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, fui. Bora comer que eu tô morrendo de fome. Bora comer que seu filho tá pedindo comida aqui. É meu filho aqui, ó.